As ações de combate e prevenção à AIDS no Brasil tiveram destaque em um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas. Em todo o mundo, mais de 34 milhões de pessoas vivem com HIV. Só no ano passado, foram 2,5 milhões de novos casos. Mas o número de mortes vem caindo nos últimos anos. Acesso universal ao tratamento e o fim da transmissão da AIDS na gestação até 2015. As metas do programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, Alnaides, têm o objetivo de fazer a contaminação chegar a zero. O relatório global divulgado hoje mostra que o número de mortes entre os pacientes de AIDS caiu 24% de 2005 a 2011. O Brasil é destaque pelos avanços na promoção do acesso aos medicamentos, quebrando patentes e produzindo remédios mais baratos. O Brasil decidiu implantar a terapia antirretroviral. E a partir desse exemplo brasileiro bem sucedido, outros países passaram a datar essa terapia. E hoje o relatório aponta realmente um resultado bastante promissor em relação à perspectiva de chegarmos a 2015 com acesso universal à terapia antirretroviral. No Brasil, cerca de 220 mil pessoas estão em tratamento contra o HIV. O relatório aponta que no mundo o índice mais preocupante foi em relação ao número de casos novos entre mulheres, 47% do total de novos casos, e de jovens de 15 a 24 anos de idade, 40%. No Brasil, a preocupação se repete. Se nós avaliarmos cada grupo de pessoas, as mulheres entre 13 e 19 anos aparentemente estão se infectando mais. E os jovens, principalmente jovens gays, que isso é um foco importante para nós. O país investe na prevenção e no tratamento. No Centro de Referência para o Controle da Doença em Brasília, o atendimento inclui a atenção antes e depois do diagnóstico. Primeiro, a gente faz, realiza a testagem, né? O paciente que deu o que é positivo, a gente faz o acompanhamento, a gente tem o coquetel e também tem o preservativo para fazer a parte da prevenção. O centro também oferece leite em pó para os bebês, filhos de mães soropositivas. Quando ela dá a luz, ela recebe o inibidor de lactação, porque ela não pode amamentar. A criança já sai da maternidade com quatro latas de leite em pó, que é a fórmula infantil, encaminhada ao Centro de Referência, onde é feito o acompanhamento pediátrico. E durante o primeiro mês de vida, até os 18 meses de vida, ela recebe o leite em pó. E durante o primeiro mês de vida, ela recebe o leite em pó.